Porque é uma visita, mas não me interessa como mulher. Fica comigo agora, fica. Tá se sentindo mal? Não, já passou, amor, mas... Mas é que eu sinto que a única coisa que eu tenho nesse mundo é... É você, meu. Sua irmã é tão legal. Quem me dera ter tido uma irmã, sim. Pode ficar com ela pra você, eu dou de presente, quer? Eu morro de vergonha de ter ela como minha irmã. Não gosto, quer? Vejam comigo. O problema é que você tem inveja dela. Inveja? Parece que não é nada, já passou. Não é nada? Meus parabéns, papai. A Mercedes já está encaminhada, graças a Deus. E tem dinheiro, sabe? É, é uma pena que o Guilherme esteja tão afastado da família. É o que disse, a mãe dele é a culpada. Eu me pergunto onde anda aquela perdida. Por que pensa tão mal dela? Porque uma mãe que abandona quatro filhos não pode ser outra coisa. É uma perdida mesmo. Desgraçada. Irresponsável. Perdida. Sua mãe ficou uma fera só porque eu fui dizer que sua mulher está grávida. Esses enjôos repentinos sem motivo aparente são característicos das mulheres grávidas. Um filho. Um filho. Não, não. Eu não posso ter um filho. Esse filho que ela vai ter não é seu. Mas como pode afirmar isso? De qualquer maneira. Você não pode ter filhos com uma mulher dessa classe. Os filhos são filhos em qualquer circunstância. Ela vai ter que ceder. Não continue, mãe. Eu não vou deixar. Escute aqui. Vai ter que se divorciar. Antes que se perceba que ela está esperando um filho. Com licença. O que o senhor deseja? Você pode passar lá embaixo para acertar suas contas. Está despedida. Vai conseguir o que nos pertence. Exija logo que assine a procuração. Eu preciso de tempo. Não tem mais tempo. Tem que resolver isso o mais rápido possível. Eu fui demitida por sua culpa. É, você conseguiu o que queria. Me desculpe. Mas ninguém mandou você dizer que ia sair do escritório numa hora e aparecer em outra. Você agora se vira porque você está pensando o quê? Quem vai mandar em mim? Você? Eu. Por quê? Escuta bem o que eu digo. Eu vou arrumar outro emprego. E quando tiver arrumado uma grana, eu me mando daqui. Se fizer isso, eu mando a polícia atrás de você, tá? E vai voltar para o reformatório também. Não vai saber onde eu estou. Para com isso, menina. Só estou ligando para dizer que já consegui permissão para ensinar você a dirigir. Jura? Quando começamos? Deixa eu ver. Amanhã a gente pode se encontrar na casa do meu pai. Aí a gente combina tudo. Você vai pedir permissão para o seu marido? Não. Eu quero fazer uma surpresa para ele. Mercedes, fala a verdade. Seu marido ama você. Você gosta dele? Claro que ele me ama. E eu gosto dele. Ele é meu amor. E eu sou dele. Eu perguntei por que se fosse pelo dinheiro, agora eu tenho o suficiente. E te daria tudo. Sabe que sempre fui apaixonado por você. Você é apaixonado por mim, mas eu não sou por você. Será que eu posso ter alguma esperança? Olha, se vai me ensinar a dirigir, tudo bem. Se não, a gente deixa as coisas como estão. Eu ensino o que você quiser, gatinha. Eu estou louco de saudade. Então a gente se vê amanhã na casa do meu pai. Pega um papel e anota o endereço. Vou contar as horas que faltam para ver você. Tchau. Tchau. Fica na tua e deixa de bobagem. Já encontrei a solução. Já encontramos um pai para o filho da bilheteira? Mas o que é isso, mamãe? Ela é amiga de um homem. O apelido é Tatá e ele acabou de ligar e falou com ela. Ela se dá com ele. E isso convém para os meus fins. Deve ser o mesmo que a trouxe. É. É, nós já temos um pai para o filho que ela vai ter. Mamãe, por Deus! Mas antes de agir, eu tenho que me convencer. Mas convencer de quê? De que ela está mesmo grávida. A Maria Mercedes? Mas é claro, não ia ser eu, não é? Nossa senhora, a gente não pode nem falar. Eu não sei o que está pensando, mas eu acho que agora as coisas se complicaram um pouco. É. É uma complicação, mas tem remédio. Mas você não se lembra do que o Jorginho disse? O que seu irmão fala? Não me interessa. Aqui o que vale é o que eu digo. Mas você é católica. Era uma idiota. Criticava o que desconhecia como todos os imbecis. Tomara que não haja nada. Pois vá se acostumando com a ideia de que vai acontecer alguma coisa. E logo... E aí, pai? Bom dia. Oh, filha, vim mais cedo hoje. É que eu combinei de encontrar o Tatá por aqui. Ele vai me ensinar a dirigir no carro dele. O que você acha disso, pai? Oh, filha. Ah, eu aposto que é o Tatá, quer ver? Tudo bem? Bom dia, seu Manuel e família. Entra. Que prazer, Tatá. Como vai? Oi, Rosário. Eu vou sair. Quando seu irmão chegar, eu quero falar com ele. Mamãe, eu continuo achando que deve oferecer dinheiro para Maria Mercedes para que saia desta casa. Mesmo que fizesse isso, ela levaria o resto da fortuna que herdou do Santiago. Isso não podemos tirar dela. Tem que esquecer essa parte. Nem morta. Se suportei por tantos anos o cretino do Santiago. Acha que não vou ter forças para enfrentar essa pobre coitada? Ela tem a força que a inocência lhe confere. Inocência. Onde está essa inocência? Até agora está me parecendo muito viva. Mas o que quer fazer, mamãe? Eu não vou permitir. O que houve com a Rosário? Está chateada comigo? Não, ela está morrendo de raiva, mas é de mim. Então, por que não me cumprimenta? Sei lá. Oi, Tatá. E não me dá a mão? Como vai, Tatá? Nossa, você está um gato. Como você cresceu? Parece que foi ontem que ia no colo do seu Manuel no Mercadinho. Você já está uma mocinha. Você pensou que eu não ia crescer? Essas moças fazem a gente parecer velhas. Não é você, Tatá. Ela está na flor da idade. Quem me dera. Você está andando muito elegante agora, Tatá. Você não está sabendo, não é? Ele é o novo ricaço. Ele ganhou um monte de dinheiro na loteria esportiva. Ah, pai, ele comprou um carro de milionário. Um carro esporte. Está lá na porta. Está à disposição do senhor. E eu posso ver? Claro. Pode levar as chaves para ver por dentro. Quando eu juntar uma boa grana, também vou comprar um carro. Eu vou comprar um logo que eu aprender a dirigir direitinho. Ah, é? Só se for no dia de São Nunca. Você vai ver que eu vou comprar. O Tatá vai me ensinar a guiar. Você vai fazer isso mesmo? Claro, por isso estou aqui. Ah, então eu quero aprender também. Para que você quer aprender se você não pode tirar carteira? Eu não tenho idade. E por que você pode tirar? Eu posso tirar porque eu já sou maior de idade. Eu não entendo como é que você, sendo casada, o seu marido deixa você passear com o Tatá. Ele é jovem, simpático. Que tipo de marido é esse, hein, Mercedes? O que não vai permitir? Isso que pensa fazer. Escute. É melhor calar a sua boca e continuar como sempre. Inútil. Que eu saiba, não fez outra coisa na vida. É só costurar, bordar, comer... E rezar. Pois continue assim. E não se meta no que não é da sua conta. Não gostaria que cometesse um crime, mamãe. Pela sua própria alma, pela sua salvação. Fique sabendo que pouco me importo com a salvação. O Padre Henrique me disse que qualquer dia desses venha aqui vê-la, mamãe. Mas vai lá na igreja, pelo amor de Deus. Mas foi Deus quem me colocou nessa situação. E eu não merecia. Está muito enganada, mamãe. Os escolhidos são os que mais pecam. Mas eu não quero ser escolhida. Amanhã eu vou levar Mercedes ao médico para confirmar se está grávida ou não. Você. E quem mais? O meu irmão é que deveria levá-la. Mas hoje em dia há uns testes muito simples que confirmam sem precisar de ir ao médico. Eu já sei. Mas ela pode se negar. E o seu irmão talvez não queira levá-la. E se o médico disser que ela está mesmo grávida? Tomarei medidas rápidas. Por favor, mamãe. Um neném nesta casa seria uma benção. Cale-se, idiota. Deus vai castigar você. Deus vai castigar você! Maria Mercedes para servirle a você. De minha família me encargo eu. Minha mãe não se abandonou. Porque meu pai nunca cumpiu. Maria Mercedes para servirle a você. Um bom dia, o meu son mudou. Comprou um cachito e me conheceu. E ao morrer, um montão me heredou. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Eu não sei de quem a Rosário herdou esse gênio, sabe? Ah, que ela pensa que vai me dominar e que vai fazer o que tiver vontade. Mas comigo não tem brincadeira, não. Quando eu me enfermo, a coisa fica preta mesmo. Você não vai matar com ela, filha? Eu vou, sim. Ela vai ter que ficar mansinha comigo. Vai andar na linha. Não esquenta, não. Me conte, seu Manuel, como o senhor está. Como eu posso estar amarrado aqui nessa cadeira de rodas, Tatar? Mas talvez tenha sido melhor para o senhor. Estava no mau caminho, seu Manuel. Isso é, né, pai? O que houve com a sua datilógrafa? Ontem eu despedi a Rosário. Por quê? Porque em relação ao trabalho, eu sou muito exigente. A vida privada dos empregados não me interessa. Não gosto que traga os seus problemas para o escritório. Você é tão rígido. Sou, Estevão. E como era minha empregada. Não se incomoda se trabalhar comigo? Não, porque iria me incomodar. E vai me ensinar a dirigir também? Pode ser, mas espera um pouco. Mas ela vai ensinar agora. É que a Mercedes é maior de idade. Gosta dela. Você está afim dela. Não fale isso, Rosário. Sua irmã é uma mulher casada. Casada? Você está insuportável, Rosário. Não esquenta a cabeça com essa garota, não, tá? Ela está pensando que vai me ganhar nessa. É o que veremos. Nós veremos. Bem, pode ser que daqui a um tempo eu também a despeça, mas por enquanto me convém. Poderia me dar o endereço dela? Mas é claro. Posso recomendá-la porque, na verdade, é muito trabalhadora e eficiente. Tanto melhor. Bom, se me dá licença, eu vou passar um fax no meu escritório. Fico-lhe agradecido. Até logo. Dona Kelly, vem aqui um momento. O senhor me chamou, Sr. Estevam? O Dr. Rodolfo vai me enviar um fax com o endereço da secretária. A senhora recebe trato de localizá-la para que venha trabalhar com a gente na nossa área. Mas o Sr. Rodolfo a despediu. Eu já sei. Mas eu a quero comigo porque não tem os escrúpulos que o Dr. Rodolfo tem. Faça o que eu disse à senhora para fazer. Está certo, senhor. Assim que receber o endereço, mande um boy até a casa dela para que seja avisada. Sim, senhor. Pobre menina. Com tanto futuro e acabou sem trabalho. Você tem que andar numa linha reta. Numa linha reta. Não, devagar, devagar. Isso, vai com calma, olha pra frente, devagar. Cuidado, cuidado com o poste. Cuidado com o poste. Fica calmo, calmo, calmo. Vira pra lá, vira pra lá, pra lá. Isso, isso, assim. Devagar, devagar, tá indo bem. Agora, agora em frente, em frente. Isso, isso, isso. Por caca quero um sarape, por cruz mis dobles cananas, e escreve sobre mi chumba, mi último adiós com mil balas, allá. Coração, porque não amo, lá. É que a música é bonita, mas chateia, né? Ah, por quê? É esse negócio de morte. Ora, a gente tem que se acostumar com tudo. Ô, seu Genaro, o senhor não soube, não? Escuta, eu ouvi falar por aí que você está dando em cima de dona Filó, e que ela lhe deu um banho de mangueira. É, me molhou, me ensopou, quase que a Filó me afoga. A mangueira parecia um dilúvio sobre mim. O que é que há? Tomar banho não é tão ruim assim, Bafo. Ah, pode ser, mas não é ruim de vez em quando. Mas a Filó é exagerada, quer que eu tome banho todos os dias. E além disso, quer que eu pare de beber. Isso é demais pra mim. Então foi essa a condição? Foi. Pra dizer a verdade, pensei que fosse conseguir, mas não dá. É demais mesmo. Aqui entre nós, a Filó, vamos e venhamos, seu Genaro, não é nenhuma mista. Você já está meio madurinha, não é? E além disso, não mata nem desata, mas eu não gosto que me mandem, sabe? Olha, seu Genaro, meu namoro com a Filó morreu, como dizem, ao nascer. Mas essa era a oportunidade pra você se regenerar, homem. Ah, mas como é que eu vou me degenerar? Regenerar-se. Todo mundo quer que eu me regenere, caramba, eu não quero mais ouvir essa palavra. Me dá calafrio. Mas se a Filó vai se zangar com você, quando souber que continua do mesmo jeito. Ah, eu estou um pouco ligado, não ia dar certo. Ela vai ter dois trabalhos, se aborrecer e desaborrecer. E quer saber, se a dona Filózinha continuar insistindo nisso, de banho todos os dias. E que tenho que parar de beber. É ela que se dane. Mas ela só faz isso pro seu bem. Eu sei, eu sei. E que ela foi legal comigo, até me defendeu da surra, da gorda e da noninha. E por falar nisso, seu Genaro, eu tenho uma fofoca. O senhor conhece a noninha há muito tempo? Uh, eu a conheço desde novinha. E o senhor não era bebê, não? Não, não. E sabe quem é o pai do Chito? Ela está outra vez com aquele homem. Põe o carro na garagem, Adolfo. Rápido. Dirigir é muito difícil, eu não dou pra isso não. Nem tanto. Eu sei que você vai aprender. Sei lá. Isso é o cúmulo. O que foi agora, mamãe? Você não viu aquilo? O quê? Ela! Ela! Vem cá. Veja, veja. Olha só onde ela está. Nossa! Quase que eu atropelo o poste. Não, até que pra primeira vez não foi tão mal assim. É, eu vou entrar agora. Nos vemos em breve, gatinha. Falou. Vamos nessa? Vem. E o que me diz agora? Tem ou não tem razão? É o mesmo que veio com ela na outra vez, não é? É, é o mesmo. E dá para perceber que esse homem está apaixonado. E ela continuou brincando. Viu como estava segurando a mão dela? Ah, mas era só para se despedir. Eu vou esperar lá aqui. E daí o que vai dizer? Eu não vou dizer nada. Porque a atitude dela me convém. É exatamente o que eu preciso para que Jorge Luiz comece a suspeitar dela. Mamãe, eu francamente tenho medo de você. O pior cego é aquele que não quer ver. Isso sim. Me interessa que ela saiba que estamos aqui atentas. Deixa ela voltar. Eu vou para o meu quarto, tá bom? Não, você fica aqui. Ai, mamãe, mas é que eu quero... Preciso de uma boa testemunha. E aí? O que foi? Por que vocês estão com essas caras? O que aconteceu? O que foi? A nona e eu estivemos batendo o maior papo. E ela estava quase me contando. E não contou por quê? Não pode. O Tito foi lá chamar ela. Bem, mas porque acha que eu ia saber quem é o pai do filho da nona? É... Ela disse que é uma pessoa que todo mundo daqui conhece. Ah, eu acho que é mesmo. Disse que bebe. Também creio que sim. E que toca violão. Não, não, não. Eu acho que não. É... E se chegar eu dou uma caninha, deve ser dos meus, eu acho. Bem acompanhada. Ah, é por isso. O Tata é um amigo meu lá do bairro. Ele comprou um carro e está me ensinando a dirigir. E ele é super gente boa. E o seu marido vai gostar que esse homem ensine você a guiar? Ah, mas o que tem isso demais? Não, nada. Nada, não tem nada mesmo. Não reprovo nada. E nem pode reprovar. Porque o seu filho sai com aquela horrorosa e nem sequer sai comigo. Os homens podem fazer isso. Eles têm o privilégio de ter mais liberdade que as mulheres. Pois o Tata, para mim, é mais que um irmão. E eu estou a fim de aprender a dirigir para comprar meu próprio carrinho. Ah, vai comprar um carro, é? É isso aí. Para levar o meu pai para passear e os meus irmãos também. Mas carro custa dinheiro. Eu sei. Mas eu tenho dinheiro sobrando. Mas o dinheiro que tem não é seu. Como o dinheiro não é meu? Bom, o que eu quero dizer é que não deve comprar coisas que custam caro. A mulher deve contar com o marido. Mas ele tem o carro dele e nunca me leva para passear. E também o Dr. Gonçalves disse que eu sou rica e que eu podia comprar tudo que eu tivesse vontade de comprar. É. Estou vendo que o Dr. Gonçalves manipula você. Está sempre conversando com ele, não é? Uma vez ou outra. E ele não disse que quando uma mulher se casa tem que obedecer ao seu marido? Nem precisava dizer. Mas como o meu marido é desse jeito, todo esquisito... É como todos. Não. Não é como todos. Ele sai com essa metida besta com a maior naturalidade. E eu sofro. Eu sofro muito com isso. Fabiola é uma amiga e meu filho tem que dar atenção. É, mas ela está dando em cima dele e a senhora não fala nada, né? É, briga comigo. Porque, claro, ele é seu filho, não vai brigar com ele. Eu já disse que os homens são homens e têm privilégios que as mulheres não podem ter. Ah, é? A senhora ia gostar se o seu marido andasse por aí pra cima e pra baixo com uma mulher qualquer? E aceitaram uma boa? Fabiola é uma amiga da família. Ah, tá. Quem vai engolir essa? Eu tenho dois olhos pra ver. E eu tô vendo que essa sem-vergonha tá dando a maior bola pro meu marido. Por isso ele não tem moral pra falar nada, só porque o tatá me ensina a dirigir carro. Agora, com licença, que eu vou tomar um banho. Está vendo só? Aí está a mosquinha morta. Não dá um ponto sem nó. Sabe o que está fazendo. E faz valer os direitos que tem. Mas é que ela tem razão. O Jorginho não está sendo responsável. Com ele eu vou me entender quando chegar. Porque não chegou, não é? Não, ainda não veio, mamãe. Está pondo o meu plano em perigo com essa insensatez. Mas só suportei até hoje. Até hoje! E até aqui. O senhor se parece com o Tito. Não, eu não acho, não. Sabe o que a Nolinha me disse? Que o cara só abusou dela uma vez. E de manhã não lembrava mais de nada, porque estava com a cara tão cheia. E eu é que sei quem é. É, disse que é beberrão e mais novo do que ela. Se é mais novo do que ela, então pode ser qualquer um. Ah, seu Gennaro, por mais que eu pense que me esforce, eu não consigo descobrir quem é. Ah, seu Gennaro, não dá para o senhor cantar aquela do pai desconhecido. Se chama O Filho Desobediente. Ah, dá, dá mesmo. É Filho Desobediente, o pai desconhecido. É Filho Desobediente. É, isso mesmo. É. Um domingo, estando errando, se encontraron dois mancebos, echando mano a seus hierros, como querendo pelear. Quando se estavam peleando, pois llevo o padre de um filho de meu coração. Já não pelezco ninguno. Não estou gostando nada. Não sou homem de me envolver em sujeira. O que houve? O Estevão. Claro, ele tem o direito de empregar quem ele quiser, mas somos sócios. Mas o que houve, Rodolfo? Eu despedi aquela moça. E o Estevão mandou chamá-la de volta. Fala da secretária, a Rosário. Vai trabalhar lá de novo? Vai. E sabe por quê? Porque o Estevão está interessado na irmã. Quero falar com você. Que novidade é agora? Amanhã mesmo teremos que levar sua mulher ao médico para saber se está ou não grávida. Segura aí que eu estou caindo. Ah, outra vez assim? É só para não perder o costume. Quer dizer que você não tem remédio? Não. Se o remédio é tomar banho todos os dias e parar de beber, nada é feito, filozinho. Ah, sim. Você nunca vai deixar de ser um infeliz. Ninguém quer você. Mas ainda vou encontrar uma mulher que gosta de mim como eu sou. Ah, coitado dele. Vê se desce das nuvens. Ninguém vai nem olhar para você. Só alguém como você, uma beberrona, porque uma mulher decente, só louca aceitaria você assim. Já veremos, já veremos. Veremos, só se você for mágico. Mágico? Eu sempre fui mesmo e por isso não saio desse bairro. Você quer saber de uma coisa? Eu não me mudo porque não quero. E estou pouco ligando se você não quer ficar mais comigo. Olha que você vai morrer, bafo. É, vida. Todos nós vamos morrer. Então já sabe, ou a levo ao médico ou eu levo. Quero um diagnóstico profissional e não testezinhos de farmácia. Eu não vou levá-la. Mas tem que ir, afinal você é marido dela. E se me disser que sim, que está mesmo grávida? Sabe que há pouca possibilidade de que essa criança seja sua. Ah, mamãe, deixa de bobagem. Pergunte a sua irmã com que homem a bilheteira chegou ontem a esta casa descaradamente. Um que está ensinando a dirigir. Que a aconselhou que ela compre um carro. Ela vai comprar um carro? Cobuffe, quer gastar o dinheiro antes que nós possamos recuperá-lo. Temos que andar depressa. Pressa para quê? Para que ia ser tonto? Para impedi-la. Agora que ela está esperando um filho? Exatamente agora. Esse filho não pode nascer. O que está dizendo, mamãe? O que ouviu? Ele teria direito a herdar sua fortuna. É, eu sei. Mas existe a possibilidade dela estar mesmo grávida. Ah, e você não vai querer dar esse direito a um bastardo qualquer, não é? Então, seu Estevão pretende conquistar a mulher daquele estudante? Mais ou menos. Eu garanto que não vai conseguir. Eu achei aquela moça tão íntegra, decente. Isso vamos saber com o passar dos dias. O Estevão não é dos que perdem tempo, infelizmente. Mas deve haver alguma maneira de impedir que faça isso com a moça. Depende dela. Ele também não vai forçar a barra, vai depender dela. Está bem, mamãe. A senhora planejou isso que estamos vivendo, então resolva tudo. Você é tão responsável quanto eu, porque não controlou seus instintos. Você provocou esta complicação. Eu não entendo. É ou não é meu filho? Claro que não. Mas existem dúvidas. Dúvidas? Em você. Em mim, não. Então, o que eu faço? Aproveitar o tempo. Nós temos uns meses ainda pela frente. Aproveite-os para conseguir a procuração. Caso contrário. Caso contrário o quê, mamãe? Vou fazer o que tiver que fazer. O que vou fazer, mamãe? O quê? Essa criança não pode nascer. Mamãe, eu não vou deixar que faça nada contra essa criança. Esse filho não deve nascer porque você está doente. O que você está dizendo? Ficou louca. É um motivo muito bom, não é? Se disser isso, ela vai dizer que pode nascer porque esse filho não é meu. Está entre a cruz e a espada. Amanhã você vai com ela ao médico. Eu não vou levá-la. Então, pode deixar que eu levo. E depois? Eu já falei. Depois. Eu vou fazer o que tiver que fazer. E não fique falando o que eu vou morrer. Mas é que ninguém que leve a vida que você leva pode durar muito tempo. Pois eu já cheguei até aqui. E ainda há duas minhas voltinhas. Você não viu o caroço? Ele não me via. Alguma vez viu ele com uma garrafa na mão? Não, não é? E já sabe onde ele está. Parece mineiro. Por que mineiro? Cinco pambos debaixo da terra. Ah, olha. Uns morrem de uma coisa. Outros de outra. Mas eu conheci muitos como você que quando menos pensavam... Olha, foram parar numa boa cova. Pois eu não tenho medo de cova. Ah, todo mundo tem. Você não tem mais remédio. Mas que bom que eu não comecei nada com você. Senão, a guarinha estaria sofrendo. Mas se quiser alguma coisa de mim, vai ser assim como eu sou. Se não, esqueça-se, filó. Tá certo. É melhor ir numa boa pro seu barraco dormir um soninho. Porque eu tenho que ir visitar minha prima. Vou a um casório e não posso mais perder tempo com você. Beberrão. Otário. Ah, sabe de uma coisa? Vê se esquece de mim. O trato está desfeito. É melhor procurar uma velhinha que aguente você. E que esteja precisada. Uma velhinha que me aguente você. Uma velhinha que vem aqui nesse bairro, está assim de velha, mas nenhuma delas aguentam nada. A senhora? Sou eu, querida. Me permite que eu sente aqui com você? Eu estou muito preocupada com você. E com meu filho, muito mais. Por quê? Pelo enjoo que teve hoje. E porque está muito pálida. Jorge pediu que levasse você ao médico. Esse filho não é seu. Diremos que não é seu. Não deve nascer. Não é seu. Não é seu. Não, isso já é demais. Já passou o da conta, mamãe. Médico? Mas eu não estou me sentindo mal. É, você é muito nova. E seja como for, meu filho tem a responsabilidade de cuidar de você. Seria melhor que ele viesse aqui me ver. Só fica enfiado no quarto, nem liga pra mim. É que ele está desgostoso. Comigo? É. Está com ciúmes. Ciúmes? De quem? Desse amigo que veio até aqui com você. Do Tatá? Ah, mas o Tatá é só meu amigo. E também já falei pra ele. Olha, os maridos desconfiam de qualquer outro homem. Ele falou? Não, mas eu conheço meu filho e sei o que está sentindo. Vai ter que acalmá-lo. Como é que eu faço? Indo ao médico comigo. Isso vai acalmar ele? Vai. E quando voltarmos, com a desculpa de contar o que o médico falou, poderá procurá-lo no quarto. Entendeu? Ah, sim, senhora. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Maria Mercedes. Sim, senhora.